Música Porque quando eu era mais nova, quando eu era criança, quando eu era até adolescente, não existia uma mulher parecida. A gente tinha Zezé Mota, a gente tinha Dona Ruth, a gente tinha a Leia. Chica Dacil, Chica Dacil, não, Chica Xavier. Chica Xavier. A gente tinha, mas eram mulheres muito mais velhas que eu. Elas tinham idade pra, né, minha mãe, minhas avós, minhas bisavós já. Era uma distância enorme, né, de geração. Cara, quem sabe esse lugar, ele é importante. Eu não tive, eu sou carente desse lugar. Talvez seja importante assumir esse lugar, enquanto missão mesmo, responsabilidade, sabe? E aí mudou uma chave em mim de entender. Falei, pô, então vou ter que entender pra quem que eu tô falando, que pessoas são essas. Se eu tô falando só... Durante um momento eu achei que eu só falava para meninas e mulheres negras. Depois de um tempo eu fui ver que não. E quem me mostrou isso foi uma menina branca no programa do Serginho Grossman. Adoro contar essa história. Chegou no meu camarim uma carta. Thaís, você é tão importante pra mim, você me representa na minha construção. Eu li uma carta, eu já ouvi isso muitas vezes. De muitas meninas, de muitas mulheres. Eu fui lendo, eu acabei tendo certeza que era uma menina negra que tinha me falado isso, tá? Aí eu cheguei no programa do Serginho, tô lá sentada, eu falei, quem mandou a carta pro meu camarim? Eu olhei atrás, ela falou, fui eu. Aí você viu que ela era branca? Era uma menininha, branquinha, cabelo liso, louro. Gente, eu tomei um belo tapa na minha cara de entender, e também de entender assim, poxa, tô falando pra mais gente do que eu acho que eu tô falando. Aham. Sabe, tô alcançando mais gente. E isso é, tem um valor, isso é importante. Muito, muito. E aí eu fui, né, pensando em como eu poderia atingir as pessoas com uma coisa que eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil, né? Que é a questão realmente racial, assim, a questão do racismo. E falar de uma maneira em que eu não, que as pessoas não se sentissem excluídas. E sim que elas se sentissem parte, né? Da solução também. Não só do problema, mas certamente. O problema é nosso, né? É nosso, é dos brancos, né? E deve cansar realmente falar para nós, né? E fazer com que... Porque a gente que tem que tomar essa consciência. Então eu imagino que canse, às vezes, esse lugar também. Eu, a geração mais nova do que eu, falo uma coisa que eu acho maravilhosa, né? De que, ah, a gente não tem que ensinar, a gente tem que... Vão estudar, os livros estão aí, os autores estão aí, as autoras estão aí. Eu, como já sou uma jovem senhora, eu não tenho problema de ser mais didática. Aham, sim. Não, não tem problema mesmo. Mas, por exemplo, você sabe que em todas as suas entrevistas vai ter uma pauta racial. A gente vai falar sobre isso, né? Inclusive, a gente assistiu Medida Provisória, maravilhoso, que a gente já vai falar sobre isso. E no início do filme, a sua personagem fala, ah, eu tô cansada de falar sobre pautas negras, afrodescendentes agora, melanina, não sei o quê. Porque não cansa. Tipo, não tem um dia que você fala, cara, eu não queria falar sobre isso hoje. Mas, ao mesmo tempo, a importância que é a tua voz nesse lugar, né? Nesse movimento. Em algum momento cansou e você falou, não, eu tô cansada, mas isso é importante, isso eu tenho que falar. Eu não falo sobre isso todo dia. Que bom, né? E eu não falo sobre isso com todo mundo. Aham. Inclusive, se eu tô sentada, que eu tô com meus amigos, a maioria é negra, sentada, conversando, ou só meus amigos negros. Desculpa, esse não é o nosso assunto. A gente tá rindo, a gente tá se divertindo, a gente tá zoando, a gente tá vivendo, sabe? Óbvio. Mas nas entrevistas... É, mas de alguma maneira, essa é uma das minhas pautas. Assim como a educação é uma das minhas pautas, assim como a arte é uma das minhas pautas, assim como a maternidade é uma das minhas pautas. Então, não pode querer me reduzir a isso. Sim. Isso não, né? Eu sou uma artista em várias coisas pra falar. Mas esse é... Não tem como negar que é uma das minhas pautas, entendeu? Aham. Mas vamos falar do filme, então, porque... Vamos, gente. A gente tá no Globoplay. 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 A gente não tá ganhando pra isso. Não tá. Olha, quem não assistiu, assista. Medida Provisória. Uau. Incrível. Dirigido por Lázaro. Nossa. Depois a gente entra no lado pessoal, porque eu tenho a curiosidade de saber como é que é trabalhar e tal. Mas o filme, o filme pra você, assim, quando você soube do filme, foi convidada pro filme, o que que te moveu a fazer esse filme? Eu acompanhei esse filme desde que ele não era um filme, né? Desde que era uma peça. Aham. É... E o Lázaro sempre sonhou fazer um filme dessa peça. E aí eu fui vendo... Eu acompanhei muito pouco da construção do roteiro do Medida Provisória, tá? Eu acompanho os trabalhos do Lázaro mais de perto. De ler... Mas é que o filme, assim... Primeiro tratamento, segundo, décimo, quinto tratamento. Eu falei, ah, gente, o dia que vocês decidirem o que vai ser, vocês falam, entendeu? Pô, eu vou ficar lendo quinze tratamentos de um filme. Não quero, não quero. Ah, não. Eu não sei, eu não sei mesmo. O tratamento, pra quem não sabe, é que, tipo, aí escreve um roteiro. Aí, ah, tem que mudar uma coisinha ou outra. Vamos cortar essa cena. E aí... Aí, segundo tratamento. E vão vendo várias versões do roteiro. Aí eu dei uma cansada. Lembrando que essa peça foi 2010, 2011. Uma coisa assim. Cara, estamos em 2022. Mais tempo. O filme foi feito em 2019. É que o filme também... É, 2019 demorou pra sair, né? Por vários problemas. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu... Aí ele falou, ó, então não vão ser só os primos. Porque a peça eram só dois atores. Mas a gente vai botar mais uma personagem. Uma personagem feminina. Você quer fazer? Falei, só se prestar. Porque eu não tô aqui pra fazer qualquer personagem. Tá aparecendo meus peitos? Às vezes é de propósito. É bom que a audiência... Não, gente, não tá aparecendo os peitos. Só a curva. A curva pode. A curva pode. A curva pode, Trigo. Tá autorizado. Se aparecer assim... A curva pode. O peito... Tava mais que a curva? Mas que peito é esse, gente? Bom, enfim... É um peito independente. Ah, deixa aí. E aí colocaram a pessoa, a personagem. É, vai ter uma mulher e tal. Você quer fazer? Eu falei, só se prestar a personagem. Isso. Eu soube que você é diretor. Como eu falei, eu não vou fazer. Me coloca pra fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não. Não vem querer me usar, não. Para com isso. Não, é... E aí ele contou a história. Falei, legal. Parece uma personagem interessante. E quando ficou pronto o roteiro, eu li. Aí tinha um problema de agenda. Vai poder fazer, não vai poder fazer. É que é muito estrelado, né? Tá fazendo novela, não tá fazendo novela. Vai ter liberação, não vai ter liberação. Aí eu já fui ficando muito nervosa. Porque eu já queria fazer. Porque o roteiro era incrível. E aí, aqueles ciúmes do tipo... Não, se não for eu, quem que vai fazer? Aí eu falava, bota a fulana. Bota a fulana. Já torcendo pra pessoa não poder. Bota outra atriz. Se não dá pra eu fazer, coloca outra atriz pra fazer. Com ódio. Com ódio. Ah, eu sempre achava que tinha que ter uma Adriana Esteves, sabe? Gente, e Renata Sorrá no fim? Renata, que é maravilhosa. Eu tenho vontade de afogar ela no fim. Ai, eu amo Dona Zildino. Escrota, né? Escrota. É uma loucura, porque... Mas é um escroto sem... Ah, tô aqui. E sendo escrota rapidinho. É escroto brasileiro, né? Às vezes que a pessoa fala que é bom, que é boa. Que é da boa família. Exato. Isso que me chamou muita atenção no filme, Thaís. Eu queria muito te perguntar isso, assim. A gente tava discutindo no camarim. Porque durante o filme, existem algumas falas, né? Que são racistas e tão naturalizadas. E que vocês... E que no filme são faladas, assim, com uma leveza. Como se fosse nada. Tipo assim, inclusive... Isso incomoda, né? Quem assiste. E muita gente também que assiste vai falar... Ah, normal, lá. Eu falo, não tem problema. E que me incomodou de uma maneira, assim. Ver, tipo... A Renata Sorrar falando... Ah, eu também sofro preconceito por causa do meu cabelo. Aí o samba do crioulo doido. Ah, 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 ah. E todo mundo rindo. Isso me incomodou de uma maneira. Eu fiquei tão incomodada. Falei com a Fernanda, liguei pro Trigo. Falei assim... Gente, eu tô muito incomodada. E o personagem do seu Jorge também lida de uma forma... Com piada. Ele é o que mais dá uma escovinhada. Mas ele tem um sarcasmo, né? Tem um sarcasmo, mas ele dá só uma alfinetada. Não existe o embate mesmo. Do tipo... O filme, óbvio, é maravilhoso, forte. É muito importante o que é falado. Mas foi uma escolha ir por esse lado, nesse lugar. Porque é o Brasil, né? A escolha é sempre provocar. É isso. Né? Tem gente que fica incomodada. Tem gente que ri e fica com vergonha de estar rindo. Rindo de nervoso. Ah, eu tô rindo. Será que eu poderia rir? Não poderia, não. Tem gente que se emociona. Tem gente que ri porque ri com propriedade. Sim, também. Então, era provocar. Se você notar a narrativa do filme... Você girou o topo da montanha? A minha... Não, eu não fiz a mel, não sei. Tem uma narrativa um pouco parecida no sentido do morde-a-sopra. Sim. De ter o alívio cômico. Vai, pesa, depois tem uma piada. Pesa, tem uma piada. Mas isso é uma forma também de atingir todo mundo, né? De quem precisa realmente assistir e transformar a mente, assistir e sair transformado. Isso é uma estratégia, gente. É uma estratégia. É uma estratégia. Basicamente, é a estratégia que a gente usa no dia a dia. Sim. A gente dá uma porrada e um beijo. Uma porrada e um beijo. Uma porrada e um beijo. É isso. Eu faço bastante aqui. É isso. Você solta uma piada, mas você chama uma pessoa... No topo da montanha, assim, as pessoas sentavam bastante solenes, pensando, vamos assistir a última noite de vida do reverendo Martin Luther King. Quando eles sentavam, eles começavam a ver uma comédia romântica. Aí eles relaxavam. Aí riam, aí sentavam. Quando vê, a autora te dá uma rasteira e você tá aos prantos. Uau. Então, ela vai pegando pela comédia, vai deixando a pessoa relaxadinha. E depois fala, agora eu quero falar sério com você. É. Que aí foi... Que eu acho que esse momento de pegar a gente na medida provisória foi o momento onde vocês estão lá no bunker, né? E aí, todo mundo começa a querer falar, porque tem uma pessoa branca no bunker. E você começa... E a sua personagem começa a falar, gente, calma, gente, calma, gente, calma. E, de repente, você explode e vomita tudo. Não, vai dar spoiler. Ah, tá. Essa cena, eu acho que já tá até... Eu já vi até na internet. Mas é aí o momento do... É, a virada dessa personagem, né? Que era aquela personagem que não queria pensar sobre o assunto. Ela ia ficar... Você fala, porra, isso! De repente, o assunto chamou ela. Eu entendo você, Giovana, principalmente, falar, por que não vai pro embate? Por que não vai pro embate? É, cadê a porrada, né? É, mas é porque, assim, você escolheu ter filhos negros. É uma escolha sua. Então, você não passou nada do que seus filhos passaram, vão passar. Vão passar. Passaram, vão passar, né? Eles estão passando. Eu entendo total a sua refleta. Tem que ir pra porrada. Só que a gente toma porrada desde sempre. É. Sabe? Então, às vezes, eu falo assim, cara... Às vezes, a porrada é uma estratégia. Às vezes, a estratégia é o diálogo. Às vezes, é o afeto. Às vezes, é ignorar. Não dá pra ter só uma tática. Uma única maneira de jogar. Porque, senão, não dá pra viver. Senão, fica pesado demais. São várias estratégias que são usadas de maneira diferente, de acordo com o seu humor. E a sua possibilidade naquele dia. Sabe? Você dando porrada em outra pessoa branca, vai encarado de outra maneira. Dando porrada em uma pessoa branca. É o famoso, vocês que são brancos, que se entendam. Sacou? É isso. Você tinha medo de ter filhos? Morria de medo de ter filhos. Mas o que... Engraçado. Eu nunca quis. Não sou aquela... Ah, eu quero casar, ter filho. Eu não tinha esse desejo infantil, romântico. Sabe? Mas quando eu decidi ter filho, eu quis muito ter filho. Eu quis muito ter meus filhos. Os dois. Os dois foram planejados, programados, desejados, queridos. É. É. Eu quis muito. Tem até uma frase na medida provisória. É a mais linda essa. Não é? Isso me pegou de um jeito. Filho traz medo, filho dá medo, mas também traz propósito. Cara, quando essa frase foi falada, eu fiz assim, ó. Essa é a frase mais linda. É isso. O que mudou pra você através dos teus filhos? Gente, meus filhos mudaram. Eu já falo, a gente dá... Ah, que merda. Eu tenho que falar sobre isso? Deixa as crianças pra lá, as crianças estão tão felizes. Ai, bonito. Mergulhando. Bonitinho você, nada. Acho que os meus filhos, eles são verdadeiros motores meus, assim. É. Eu acho que eu sigo trabalhando, eu sigo falando, eu sigo... Eu quis estudar mais, eu quis entender mais o mundo, eu quis entender como funcionava a população negra. Eu quero mudar. Eu acho que eu quero mudar o mundo por causa deles. É. É isso. São motores. É. De novo, viu o papel? Sabe que... Colega ajuda com o papel? Sabe que... Eu não sei se você lembra, mas a gente... Desculpa o estado do papel, mas tá lindo. Ai. Vai, volta. Eu não sei se você lembra, Thaís. Vai, volta. Eu sou diretora, vai, volta. Vai, volta. Ela, diretorinha igual eu, você viu? Mas a nossa... A nossa relação começou através de um telefonema seu. Quando... Vai começar a chorar? Provavelmente. Deixa eu fazer assim. Quando a Titi chegou no Brasil, e aí você me ligou, eu me lembro que eu tava na aulinha de natação com ela, e aí você me ligou, e aí falou, oi, Giovana, aqui é Thaís, tudo bem? Eu... Oi, Thaís. Nunca tinha falado com você. Falei assim, oi, Thaís, tudo bem, e você? Você... Tudo bem? Eu... Eu queria bater um papo com você. Queria te dizer que eu tô aqui. Que agora você faz parte. Tô muito feliz com a tua maternidade. Eu tô aqui pro que você precisar. Que agora você faz parte de nós. E eu tô aqui disponível pra conversar com você sobre o que você quiser. E a gente começou... Aí a gente entrou num papo que eu chorava, e você me falava coisas assim que eu não tinha ideia, não tinha noção, assim. Você me falou sobre a sua escola, que você estudou numa escola particular, e que você sempre viu na tua escola mulheres pretas em posição de servir, e que você precisava de uma professora preta pra se ver. E você me falou, eu só te peço pra que você tenha essa visão na hora de escolher a escola da tua filha, e eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pro que você precisar. E isso, pra mim, foi de uma importância, porque você me deu um parâmetro, um... Que eu não tinha. Você me deu uma visão, assim, que eu não tinha, que eu comecei a ver através de você. E você foi muito maravilhosa comigo. Você foi muito incrível. E... E acho que é isso, né? Os filhos, essa frase me pegou muito, porque... De fato, os filhos nos transformam, dão propósito. E o propósito da minha vida hoje é como você falou, é mudar esse mundo pra que o mundo deles, o mundo pra eles, seja melhor. Então, eu quero muito te agradecer, ó. De verdade, porque você é muito maravilhosa, você é uma puta inspiração, é um puta exemplo pra mim e pros meus filhos, assim, de verdade. Cara, eu acho que não tem que agradecer. Porque quando eu vi a Tite, eu falei, caralho... E agora? Não, eu fiquei muito pensando, assim, o que vai ser da vida de uma menina negra, africana, criado por dois brancos, louros dos olhos azuis, em que o mundo só tá a serviço deles? Né, o seu tipo físico do Bruno é o... considerado o que deveria... O que as pessoas falam, é o que tem mais possibilidade, assim, é tipo, a perfeição. O que que o mundo acha que está a serviço dos louros de olhos azuis, né? Eu falo, caralho, o que que vai ser essa menina? Será que a Giovana... Meu, foi isso que te moviu pra ligar, assim... É, a minha que me movimentou foi a Tite, assim, sabe? É, foi vê-la. Caralho, será que essa menina... O que que será que essa menina... A Giovana não sabe da mesma metade. Nada, é. Sabe, não faz a vaga ideia... Que ela foi movida pelo amor. Sem pensar. Sim. Legítimo também. Lindo. Né? Mas eu falei, puta que... Oi, Tite! Ai, ela ali! Ai, filha, vem cá, amor! Mentira! Olha ela! Vem aqui! Que suja, que suja! Abraça a sua mãe, que ela tá muito emocionada. Amor, você chegou na hora que a gente tá falando de você, meu amor. Te amo. A cara dela, a cara da cagada aqui, gente, também. Ai, Tite, a gente tá chorando muito aqui. Dá oi, dá oi pra tia Thaís. Mas a gente tá feliz, a gente tá de boa. A gente tá chorando de felicidade, de como você é maravilhosa nas nossas vidas. Ela tá assustadíssima de ver a gente. E aí, meu amor? A Maria tá com o cabelo igual ao seu. Igual ao seu, tá igual. Senta aqui, senta aqui um pouquinho. Só um pouquinho, tá? E aí, você gosta aqui do... Tudo bem, Thaís, agora mudou pra tinta. Não, então, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, o que que sabe, né? E aí, eu lembrei muito, porque a infância de uma criança negra é muito dura nesse país, sabe? E de uma criança negra com uma situação financeira igual a deles, sobretudo, porque ela vai ter poder, obviamente, que ela vai ter muitos privilégios de poder ir pra vários lugares, comprar várias coisas, muitos acessos. Mas, ao mesmo tempo, é de uma solidão. Sim. Imensa. Né? Você estudar numa escola em que as pessoas parecidas com você... Tchau. Beijo, gata! Oi, Rosa! Vai lá, gente. Então... Que timing, né? Ela é antropenora. É, nossa... Que as pessoas que da sua escola, tal, no seu meio, estão a ser visto, tá implícito, se é verdade, explícito... Explícito. É. De que o seu lugar não é o banco da escola, que você é inadequado. Você deveria estar ali, limpando igual os seus iguais. Sim. Né? Era isso que eu sentia. Era o mundo dizendo aqui, ó, o seu lugar não é nessa escola boa, não. E criança também é cruel, né, nesse lugar, né? É, as pessoas que precisam você estão aqui servindo a gente. Né? Na minha escola, durante muito tempo, você contava no dedo de uma mão só, quem tinha, de negro, assim. É... E eu lembro que os meninos na minha sala, quando chegou uma outra menina negra na minha sala, eu escutei a seguinte frase, assim. Primeiro que eles me chamavam de negralhaça. Oi? Na parte de... Apelido, era como se fosse uma coisa boa. É... O negralhaça, olha, chegou essa outra... Outra aqui, a gente não quer, não. Aqui é só você. Ah, já botando também você... Além, né, do absurdo que ele falou, botando vocês, né, numa competição, pra você também ter uma raiva dela e... Você a gente deixa, mas ela não, ela não, né? Eu vi esse tipo de coisa como se fosse uma coisa... Como se fosse eu, era a maneira... Tipo, tô fazendo bem pra você, né? É, isso é legal. A gente tá sendo legal com você, né? A gente tá falando barra da Tijuca nos anos 90. É... Não era mole. Então, esse lugar da solidão, né, é que eu fiquei, que eu falei, meu Deus, o que que vai acontecer? Eu falei, será que ela tem pessoas negras à volta dela, assim, sabe? Sim. É... Hoje em dia, João Vando é uma mulher letrada, né? Questão racial, enfim. Foi atrás, foi estudar, foi aprender, né? Aprender o que era de melhor pros filhos dela. Não tem as escolhas dela, mas antes ela era a princesa, cara. A princesa da Disney, sacou? E o Brasil tem... Ama as princesas da Disney. Ama mesmo. E é isso. É um mundo que... Um país que parece que as outras pessoas estão a serviço de pessoas com as características físicas da Juliana... Da Juliana. Da Juliana Paz. Da Giovanna e do Bruno. É... Isso que eu fiquei preocupada, assim. De falar, cara, se você quiser, sei lá... Se você puder ajudar em alguma coisa, eu tô aqui. Tchau, tchau, tchau.